Olha essas partes... Ah! Meu Deus do céu, eu tomei um susto! E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje o lugar é essa casa aqui galera, é a casa que o Trevor ele queimou ela. Bom galera, já estamos dentro da casa, olha isso aqui cara, mano, eu ia entrar com a faca, só que os monstros que tem aqui dentro é muito bolado, então acho que com a faca eu posso morrer muito rápido. E eu não vou deixar com um God Mod pra viver a sensação de que eu posso morrer a qualquer momento, beleza? Então a gente vai vasculhar aqui a casa, ó temos um rato aqui no chão. E essa, cara, essa sensação de primeira pessoa, eu acho que foi a maior... Cara, o que a Capcom acertou no Resident Evil foi isso, mano, deixar o boneco em primeira pessoa pra deixar o bagulho mais tenso possível. Bom, por enquanto aqui tá tranquilo, vocês ouviram uns barulhinhos aí, temos aqui uma lareira, por enquanto tá de boa, olha cara, olha essas... Meu Deus do céu, Berg, olha só, olha só galera, olha só, caraca! Ó, 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 ó! Olha só, vaca, morre! Olha quanto tiro que eu tenho que dar pra eu morrer! Morreu! É muito tiro, cara! Já apareceu o primeiro diabo ruim aqui! Meu Deus do céu, cara Isso aqui é tenebroso É assustador, cara O ambiente ficou incrível Meu Deus Deixa eu ver o que tem aqui Que isso, cara? Meu Deus do céu É um espírito É um espírito Sumiu, galera Caraca, moleque Sumiu Que isso Que isso, cara? Andar assim é pior ainda, velho Caraca, moleque Deixa eu ver o que tem aqui Cara, eu tô ouvindo pessoas andar, mano O que tem aqui, cara? É o Resident Evil, malandro É o Resident Evil É o Resident Evil no GTA V, mano Caraca Nossa, tem um Tem um andar de baixo Viado Ah, galera Eu não sei se eu vou Não, mano Embaixo sempre tem coisa Pior Então eu não vou lá agora, mano Eu vou Eu vou olhar essas partes Ah Meu Deus do céu Eu tomei um susto, cara Caraca, viado Que susto Sai daqui, sai daqui Que susto, mano Que isso? Caraca, não morre Que susto que eu tomei, cara Você não tem noção, velho Morre, capiroto Morre Morreu Tá vendo aí, cara? Como é embaçado eles morrerem Caraca Que susto que eu tomei, mano O que mais que tem aqui? Caraca Que isso, cara? Olha, tem um pé na privada O viado Nossa, cara Que susto que eu tomei, mano Só não dei um berro gigante aqui Que o pessoal aqui vai achar Que eu to doido, né? Mano, eu to perdido aqui Que isso? Uma escada ali Peraí, eu acho que eu já Deixa eu olhar aqui Cara, a sensação de fomeira Pessoa é incrível, cara Meu Deus do céu Olha a fumaça, galera Aqui abre Aqui abre, cara Não, não abre Meu Deus, cara Se aquele velho vem de novo Eu to lascado Ah, eu to perdido aqui dentro Caraca Isso aqui vale Vale o seu like, mano De novo esse espírito, cara Ó Eu to escutando um negócio estranho aqui, mano Meu Deus do céu, Berg Vamos subir, galera Vamos subir pra ver o que tem lá em cima Eu acho que eu já vá escolher tudo aqui embaixo Caraca Que medo, malandro Olha isso, cara Eu to ouvindo coisa aqui em cima, cara Meu Deus do céu Que isso, cara Eu to ouvindo um barulho estranho aqui em cima Jesus O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Eita, caralho Cês tão ouvindo, cara? Cês tão ouvindo? Tem uns colchões aqui Que isso? Mano, olha o barulho disso Tem alguma coisa roncando aqui, cara Deixa eu entrar aqui Que isso, cara? Tá do... Tá que pariu Que isso, cara? Olha ali Que isso, Jesus Olha lá, galera O que que é aquilo, cara? O que que é isso, mano? Caralho Eu to com medo O que que é aquilo lá, cara? Como é que eu chego lá? Ó, aqui abre Mas ele Cara, como é que eu chego lá? Como é que eu passo pra lá? Não é uma boa ideia aí, mas Como é que a gente vai lá, galera? Eu quero ir lá ver o que que é aquilo, cara É aqui, mano Nossa Vamos lá Qualquer coisa eu to preparado pra dar tiro aqui Que isso, mano? Que isso, cara? Que que é isso Eu não paro de falar Que que é isso Que que é isso Sumiu Que isso, mano? Aqui dá pra passar? E lá, galera Que tem aqui dentro, mano Bom Vamos na parte de baixo, então Acho que a parte de cima A gente vai escolher tudo Deixa eu ver isso aqui Opa Olha só Um quarto aqui Tem uma pessoa morta Olha aí Levanta não, fia Senão eu vou morrer do coração aqui Não, para de levantar Olha, galera Ela tá morta Não tem sangue, né? Bom, tá Vamos descer Vamos descer Naquela escada Cara, esse barulho Tá Mano, tá muito assustador Cara Provavelmente vem desse pano aí Mas Nada saiu ali Vamos descer Vamos lá pro Será que vai vir mais um bicho aqui? Não lembro Onde é que é a escada Lembra Ah Será que é aqui? Acho que é aqui, galera É aqui, galera Caralho, moleque Olha isso Quem tá chorando, cara? Quem tá chorando? Quem tá chorando? Só que você chega perto Mano Que isso, mano? Cara É a parada mais assustadora Que eu já vi no GTA V, mano É isso aqui Eu desço ou não desço? Eu desço ou não desço? Eu desço ou não desço? Ai, cacete Bom, não tem nada aqui Não tem nada Não tem nada Meu Deus do céu, Berg Vamos subir Vamos subir de volta Vamos voltar, galera Caraca Quem tá chorando, velho Vocês tão vendo alguma coisa aí? Eu não tô vendo, cara Não tô vendo nada Sei que quando eu passo Em alguns lugares aqui, mano Alguma coisa Começa a chorar Deixa eu subir Deixa eu subir aqui, cara Meu Deus Será que vai ter mais algum monstro? Que aquilo lá fora, cara? Eu acho que... Mano Que bagulho Pizarro, velho Resident Evil no GTA V, mano Que loucura Olha a cara dessa mulher Bom, o que nos resta O que nos resta É sair daqui, mano Eu preciso encontrar saída Porque o bagulho tá doido Eu acho que é aqui em cima Porque eu vi uns bagulho de madeira E... Eu acredito que não tenha mais espírito aqui, não, galera Acredito eu que não, né? Essa mulher de novo Sai daqui Ela de novo, cara Caraca Tá parecendo o do Resident Evil no que não morre Morre, vaca Caraca Essa mulher de novo, mano Puta vida, hein Vou encontrar a saída aqui Essa aí é light, né, mano Acima, tá Eu tô ouvindo um barulho estranho lá fora Nossa Bagaça Caraca Caraca Que isso, que isso Que isso, que isso Caralho Que gelo que deu Mano, onde tá a saída desse lugar, cara? Eu não aguento mais Nossa, essa alma penada ali, velho Não tinha quando eu passei aqui Olha, galera Outro corpo Olha isso, mano Eu não tinha visto esse corpo aqui, não Ou tinha? Não lembro Caralho, viado Eu não lembro de ter visto esse corpo, não Vamos voltar lá pra cima Caraca, eu tô perdido aqui Bom, a escada é aqui, né Eu não tô querendo andar assim, não, cara Meu Deus do céu Peraí, peraí Opa, opa Caraca, moleque O cara de motosserra Olha o cara de motosserra, galera Meu Deus, meu Deus Corre Corre Que isso O cara de motosserra, moleque Olha isso Olha isso Sai, sai, sai Que isso, cara Que isso, cara Sai, sai Meu Deus do céu, Berg Não Morreu Que isso, viado Morre, diabo Morre Morre, diabo Morre, satanás Ruim Caraca Eu tô dando na cabeça dele, velho Sumiu Sumiu, cara Sumiu Ele sumiu Ele sumiu, galera Vou sair daqui Meu Deus do céu Daqui a pouco Caraca, nem sei mais o que vai aparecer aqui, velho Se eu consigo sair por aqui Ó, dá pra quebrar Vamos sair daqui, gente Vamos sair daqui Vamos sair daqui Puta merda, velho Conseguimos sair Conseguimos sair, galera Conseguimos sair Conseguimos sair O que tem aqui fora, cara Vamos tentar ir embora Vamos tentar ir embora Nossa Tem o Tem o cara pegando fogo ali O que é isso aqui, velho O que é isso aqui Tá com o motosserra também, gente Morre, morre, morre Você pipoca o boneco de bala Ele não morre não, mano Aí morreu, morreu Vambora Galera Então isso aí foi o mod do Raised Ant Evil Sete aqui no GTA V Sinistro, mano Demais Olha aqui, cara As almas E é isso aí, galera Tinha uma escopeta aqui, ó O cara fez, tipo, pra você Pegar a arma e tal E entrar Olha só a casa Se curtiu, galera Deixa o seu gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E falou